2C, 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 fuck Desse jeito, ninja conor Pique Naruto, no modo zenin Eles são fracos, no modo gaming Tô bem suave, o mano do green Ninja é mais caro, focai Pique Naruto, no modo zenin Eles são fracos, no modo gaming Tô bem suave, o mano do green Ninja é mais caro, focai Me chama vovó de tsunami Junto com o saco tarado Equipe 7 não falha, bonde da carta se apalha Líder da fight, me chama o Madara Toca minha gata, ela é pique Renata Fui sem conar, mas te ganho no hype Toma cuidado, proco disparo Sou solitário, coração de areia Nunca sorri, no seu amor tem um desejo O que falta do cria é energia É mais fraco que Ninja, Mizuki Tenta atacar, que eu te mando razena Acho melhor sair logo de cena Ouro, Timaru, Nerman não é problema Ando fodendo, com quem me condena Acho melhor sair logo de cena Fica apegado no modo Genjutsu Tipo o Minato, Timak em segundos Fuma o cigarro, com o mano Azuma Fico chapado, roubando teu chakra Mano, tu é fraco, não quero mais nada Pega esse ódio, já vendi pro Sasuke Ele tá bruto, que eu comia saco Tá ligado? Tá ligado? Ou não? 2C, 2C Para, porra Mas o cara da uneia Viva a visão Ou não? Entendeu, não entendeu?